Pessoal, tudo o que tem impedido a tua vida, meu mulher, olha, olha, todo o mal que tem impedido a tua vida, hoje está sendo tebrado, hoje está caindo por terra, tudo o que tem atrapalhado na tua vida, mas Jesus disse que hoje a tua vitória vai ser grande, porque ele veio hoje buscar a tua vitória e o grande milagre aconteceu na tua vida, meu irmão, que disse às vezes. Olha, o inimigo está se andando e andando, para te levar a atrapalhado. Para o retorno da matruda, o retorno, para retornar, meu Deus. Mas ele não vai conseguir te levar mais para lá. Porque agora Jesus está tomando conta da tua vida. Todas as cadeias, todo o julgo contra a vida desse homem. Seja quebrado. É aqui, irmão, eu pensaria muito grande para a vida desse jovem. E o jovem da vida dele já foi muito grande. Mas esse que Deus está dando para ele agora é um dos maiores. Ele disse que tu não vai voltar mais para lá. Aonde tu viveu? Porque ele é o teu Deus. Ele disse agora que o teu filho é o teu Senhor. Tu agora está no comando de Jesus, viu? E o livramento que ele está te dando é grande, viu? Vamos bater palmas para Jesus. Aonde tu viveu? Deus tem Deus tem Eu amo Deus Aleluia do Pedro e Jorge Aplausos 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 E hoje eu conservo ele aqui Por esse grande empramento Que Deus vai até para tomar lima Porque uma feitiçaria foi feita A pão dela foi feita Olha que situação Que situação Que situação Que nós temos que sermos humanos no seu mundo O inimigo Da nossa alma Ele não tem que ser inimigo Mas Jesus também Ele tem que ser salvado ou não Ele é salvador Ele é quem vive para o ser humano Da mão dele E todo o mal da tua vida Viu o nome de Deus Eu estaria aprendendo hoje na tua vida Nessa entrevistaria com a tua vida hoje No nome de Jesus Cristo De Nazaré Aplausos 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 Você é lá? Você vai ser vitória ao longo do Brasil? Aplausos É pra você agora Ficou É uma altura, viu? É uma infermidade, viu? Já vem articulando hoje Ele voltou a ir buscar lá Lá, mandou-lhe ir para o outro lado e mandou-lhe ir para lá para dar uma cura É uma cura que foi com ele, viu? Uma vacuna da frente saia e voltaram o tempo Tem muitos anos nessa terra de infernidade E Deus hoje está te curando Deus hoje está retendendo essa infernidade Olha só Que isso que faz Deus hoje está te curando Ele está tentando, olha, está saindo pelo nariz E nunca mais tu vai sentir essas dores, viu? Nunca mais tu vai sentir essa dor que te importuna Todos os dias da tua vida Nunca mais tu vai se matar A minha vida seria dessa Que não foi feita para te matar Mas foi feita para te sentir dores, viu? É por isso que o inimigo da tua vida, viu? Está sendo repetido hoje Vamos lá Todo mal Sai dela agora No nome de Jesus Cristo Diga, salve Eita Jesus Jesus está perdendo, viu? Eita Jesus Sai agora todo mal Toda macumba Toda fé de saninha Toda enfermidade No nome de Jesus Pronta Uma salve de palavra Para Deus E a família dessa palavra É assim que o nosso Deus Vai Já passar para a grande palmeira Já passar para o nosso pastor Sabe, sabe O Deus deseja Ele também, né? O Deus deseja E mais a conta Mais a conta Mais a conta Para você É que o ministério São da fé É desse tipo Deus opera Um dos filários Não está aqui O que é? É que é um dos filários Que é um dos filários Que é um dos filários aqui, ó e tem duas pessoas dois amiguinhos dela dois, dois amiguinhos dela e Deus diz que vai tirar dos teus caminhos dois amiguinhos teu e Deus diz que vai tirar dos teus caminhos e estão te levando porque o inimigo vai ser mal pra você um inimigo pra você e Deus diz que é dois homens, viu é dois homens, dois amiguinhos teu e Deus diz que vai tirar da tua vida, vai tirar da tua presença porque senão, olha vai cair uma cilada e uma armadilha e Deus diz que quer te livrar dessa armadilha hoje aqui, viu no nome de Jesus uma salve de mal pra vocês hoje ele interessa, vai se morrer ele interessa ele interessa aqui tem uma criança mais ou menos desse tamanho é outra operação é mais ou menos assim é mais ou menos desse tamanho e o papai ao menos não sabe o que vai fazer é mais ou menos assim, não sei que por dois anos tem que ser aceito, você tem que ser aqui antes e o papai ao menos não sabe o que vai fazer com essa criança e você e você ou ele quer uma pessoa que vai precisar um socorro pra ele essa criança venha pra cá com ele com essa criança mais ou menos assim desse tamanho porque também tem uma mulher que não é pior mais ou menos desse tamanho aqui ó venha pra cá venha pra cá é desse tamanho da criança venha pra cá ó e Deus tem que fazer um milagre de tua vida com essa criança porque ele tá um pobre uma séria com essa criança tá um pobre uma séria com essa criança venha séria com Deus que vai fazer um milagre de tua vida e você tá sabendo que eu venho te buscar né e ele sabe que eu venho pegar você né com essa criança sua venha venha segura essa criança pequena aí segura essa criança pequena ali venha pra cá segura a criança quando ele não respeita a criança não respeita a dúvida ele não respeita o tempo o livro não respeita o tempo olha pode apertar a minha casa vai apertar vai apertar você tem uma situação minha casa com essa criança e ele não respeita o tempo o tempo dele não respeita o tempo mas aqui o senhor tá ditando pra mim pra ele e essa vez que ele tá ditando aqui é porquê ele sabe com o teu coração todo mal com a sua vida, com a sua família eu até perendo Espírito das nevas quer tirar a vida eu até perendo no nome de Jesus Cristo de Nazaré da vida dessa criança no nome de Jesus igreja, espelha as mãos pra cá para essa criança espelha as mãos pra cá espelha as mãos todo mal toda a fúria do Espírito da morte eu te arrependo no nome de Jesus Cristo amém, uma saliva uma salvação a Deus uma salvação para o nosso Senhor obrigada a nossa senhora obrigada a nossa senhora obrigada a nossa senhora obrigada a nosso senhor Senhor Porque a cabeça Má do Deus Grande a tua presença Deixe-me mudar Mas tu Podes fazer muito mais do que o que tu já fez feito Então entra Isso Manifesta a tua glória Já ouvimos a tua palavra Através do mil de Jeremias Já ouvimos O que o Senhor tem a fazer Sobre nossos filhos Já conseguimos entender que não há nada Impossível Porque tu és Deus Então toma a vida de cada uma dessas pessoas Manifestando-se A tua graça Em nome de Jesus Amém Usa essas mãos Amém 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 Eu estava de olhos fechados Lá na cadeira E o Espírito de Deus Falou pra mim Quando tu pegar o seu microfone Tu vai botar óleo na tua mão E tu vai caminhar no homem Que eu vou te levar Fique tranquilo Viu Eu vou meter a mão dos seus bolsos aqui Vou fazer o que ele mandou fazer Esvaziar Tirar Porque ele disse que hoje Ele está dando uma ordem Sobre tua vida financeira Fique tranquilo Tendo a mão pra cá O Senhor Orou e nadou Uma ordem Sobre a tua vida financeira E uma maldição Que te foi lançada Pra tua vida financeira Travar e tu não vai alcançar Nada Nenhum sonho Nenhum objetivo Abriu a boca Água financeira O meu Deus Esse assento Vai na dele E vai na terra Que nasce É isso aí Nossa mão, hein Nossa mão, nossa aqui Shhh Aleluia Tem a mão pra cá O Thiago O Thiago Desiste aqui Ixi E a cabeça Que a água Não vai precisar Fazer uma coisa aqui Tchau E aí O Thiago Que a água Tem a mão pra cá É isso aí Que a água Que a água É isso aí Que a água É isso aí Tchau Obrigado.